E aí, de boas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é mexer com o alinhamento ali dos nossos cards Buton. Na verdade, não sei lá, não tirei card Buton, desculpa. É Node Cards, nossos Node Cards ali, nossos nós, é na nossa história, beleza? Nosso carro-céu, ou se quiser chamar de varal também, tudo bem, chama como você quiser aí o rolê. Claro que parece um varalzinho. Sacanagem. Então tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? A gente tem aqui as imagens, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E a gente tem aqui elas expostas dessa maneira, tá vendo? Elas estão um pouco melhor distribuídas. Então é isso que a gente vai fazer, distribuir um pouquinho melhor e depois vai ficar faltando só o traço e animar o carrossel, obviamente, né? Tem que fazer o carrossel andar pra direita, andar pra esquerda. Vamos ver como é que vai ficar esse rolê. Mas por enquanto é só isso, não é nada tão complicado. Então vamos mexer com esse rolê, vamos ver o que dá pra fazer aqui, ó. Do que dá pra fazer da nossa treta, eu quero basicamente distribuir aqui no HTML, ó, todas as figures. Só que se eu mexer com... deixa eu ver aqui... Ah, eu acho que vai dar bom, hein? Vamos tentar aplicar no próprio carrossel um display flex e ver se realmente fica distribuído bonitinho. Legal que é mais fácil. Se não der, se desalinhar os botões, a gente cria um wrapper só realmente pra os nodes cards aqui, né? A gente cria uma coisa que envolve, da mesma forma que a gente tem aqui, né, ó, nosso Figma, que junta todas as empresas ali, né? Então vamos ver se vai funcionar. Custa nada testar. E eu acho que possivelmente vai dar um probleminha no nosso botão, nosso arrow buttons lá. Então display flex. O padrão display flex já é role, então já vai ficar um do lado do outro, da mesma forma, ó. Só tira os espaços ali, é colocado devido ao display line block com comportamento de letra. Então já tá resolvido. Agora eu tenho que distribuir verticalmente, né, perdão, horizontalmente. Então como a gente tem que mexer no eixo do main X, no sentido horizontal, a gente vai jogar aqui no main X não, no cross X, né, que o main é ao contrário. É o justify content. Ó lá, e a gente coloca aqui como space between. Joga pras pontas, mas espaçado. Eita, tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. Nunca foi tão rápido na história fazer um layout e alinhar, né? Nem acredito que foi rápido assim. Tava já na expectativa aqui que ia ficar a vida aqui. Mas entenderam? Foi bem de boa. Você pode usar os outros spaces, né, testar. Putz, será que o space around funciona melhor? Vamos ver aqui, ó. Aí você vê o comportamento, pô, ficou um pouquinho mais distante aqui do botão, né? Era mais próximo do botão mesmo, aí é a space between. Será que o space even também não funciona? Putz, não lembro nenhum desses. Qual que é a diferença, né? O space between empurra pras extremidades, o máximo que conseguir pra direita, o máximo que conseguir pra esquerda, e coloca o espaço entre os elementos iguais. O space even coloca o dobro de espaço nas extremidades do que tem relação entre os elementos. Então o espaço dos elementos nas extremidades vai ter o dobro. E o space around, eu não lembro. Eu acho que é igual pra todo... Ah, é igual pra todo mundo. O espaço do lado esquerdo, o espaço do lado direito e os outros. Pô, tá na dúvida? Já passei um site da hora pra vocês. Aí, CSS Tricks. Ficamos na dúvida aqui, ó. Tá lá pra você... Só procurar no Google. CSS Tricks Flexbox, você vai cair nesse site, né? E aí você tem aqui, ó. Exatamente, tá vendo? O space around. Ah, é o dobro no meio, ó. Pelo jeito. O space even é igual. É o confundir, ó. Tá vendo? Eu confundi aqui. Tudo bem, né? Superamos. E o space between, eu falei certo, ó. Joga pras extremidades. Deixa o espaço entre os elementos iguais. Show? Então é isso. É isso o rolê. Então o space between é melhor no nosso caso aqui. Quero jogar pras extremidades e deixar o espaço entre os elementos iguais. Ó lá. Ficou elegante, ó. Eu gostei. Eu achei legal. Que bacana. Eu acho que talvez aqui a gente possa até diminuir um pouquinho o padding, ó. Tá vendo? O padding ficou muito grande. Se eu diminuir um pouquinho o padding da esquerda, ó. Acho que fica mais legal ainda. Tipo, 85. Vamos colocar isso? Tanto da esquerda quanto da direita. A gente aproveita mais um espaço aí. 85 e 85 aqui também, ó. Pronto. Salvou. Volta ali no navegador, ó. E já chega aqui e dá um refresh, ó. Pronto. Suave. Agora sim. Ficou até mais elegante. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Só como alinhar ali. Na verdade, distribuir e deixar alinhado todos os nossos node cards. Pra ficar um pouco mais bonito ali. Tá tudo meio carregado, né? Tudo jogado pra esquerda, pra direita. Uma bagunça só. Valeu. Obrigadão. E bora pro próximo vídeo. Partiu. Vai lá. Tchau. 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 Tchau.